No clima da grande final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o quadro No Pique mostra pra você os 10 maiores artilheiros da história da competição. A Te Liga, que aí vem gols! O centroavante Gerson fez história na Copa do Brasil defendendo o Atlético Mineiro e o Internacional. O camisa 9 foi artilheiro da competição na primeira edição em 1989, quando marcou 7 gols. Também foi goleador em 1991 com 6 gols e em 1992 com 9 gols marcados pelo Internacional. Esses 9 gols foram importantes para a conquista do título pelo Clube Gaúcho. Em 4 edições, Gerson deixou a sua marca em 23 oportunidades. Com 24 gols marcados na Copa do Brasil, Evair ocupa a nona posição na lista de goleadores. O centroavante atuou pelo Palmeiras, Portuguesa, São Paulo e Coritiba. Gabigol entrou na lista de artilheiros na edição de 2021, quando marcou 2 gols na partida do Flamengo contra o ABC de Natal. O camisa 9 rubro-negro, que começou a carreira no Santos, foi artilheiro da Copa do Brasil em 2015, 2016 e 2018. O fabuloso também deixou a sua marca na Copa do Brasil. Em 6 participações, Luiz Fabiano marcou 25 gols. O artilheiro marcou seu primeiro gol com a camisa da Ponte Preta na Copa do Brasil de 2000. Em 2012, foi artilheiro da competição, com 8 gols marcados, quando atuava pelo São Paulo. Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, está na sexta posição, com 26 gols. O goleador atuou pelo São Paulo, Santos, Botafogo e Portuguesa. Paulo Nunes brilhou muito na Copa do Brasil, pois foi campeão da competição em três oportunidades. Conquistou o primeiro título em 1990 pelo Flamengo. Em 1997, foi campeão no Grêmio. Em 1998, pelo Palmeiras. Autor de 28 gols na competição, Paulo Nunes foi goleador na edição de 1997, quando marcou nove gols pelo tricolor gaúcho. O centroavante Oséias está na quarta posição, também com 28 gols. O artilheiro fez seu primeiro gol na competição, com a camisa do Atlético Paranaense. Oséias foi campeão em 1998, jogando no Palmeiras. Marcou, inclusive, um dos gols na final diante do Cruzeiro. Também foi campeão em 2000 pelo time mineiro. O atacante também deixou a sua marca no Santos e no Internacional. O atacante Viola ocupa a terceira posição, somando 29 gols na Copa do Brasil. O centroavante começou a marcar seus gols na primeira edição, em 1989, no Corinthians. Viola conquistou o título pelo Timão, em 1995. Viola também marcou seus gols no Palmeiras, Santos, Vasco e Bahia. O centroavante Fred segue fazendo história. Em 2021, chegou a marca de 36 gols marcados na competição. Trajetória é essa que começou em 2004, no América Mineiro. Fred também possui o recorde de número de gols em uma só edição. O feito aconteceu em 2005, quando o artilheiro marcou 14 gols jogando pelo Cruzeiro. Fred foi campeão em 2018 pelo time mineiro. Em todas as competições que disputou, o baixinho Romário deixou a sua marca. E na Copa do Brasil não foi diferente. Finalizador nato, Romário soma 36 gols na Copa do Brasil. O atacante foi goleador em duas edições consecutivas, em 1998 e 1999. Romário marcou seus gols pelo Flamengo, Vasco e Fluminense. E aí, curtiu a lista de artilheiros da Copa do Brasil? Então não deixe de curtir os vídeos do nosso canal. Ative também o sininho para receber as notificações. E claro, espalhe aí! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho